Então, é um retrocesso sem tamanho, e isso tem que ser colocado na conta do presidente Bolsonaro. Perfeito. Seu comentário, Diogo Schelp. Bom, primeiro eu queria adicionar um comentário sobre o que a Thais falou, que esse medo, esse mito em relação às vacinas não é exclusividade de olavistas. Eu mesmo conheço pessoas que se declaram de esquerda, não uma, mas várias, e que dizem ter receio, ter medo da vacina e tal. Então, essa é uma coisa, inclusive, que nos Estados Unidos tem um movimento antivacina que não é restrito a um grupo político, é uma grande preocupação, porque as vacinas, de fato, são importantes. Mas vamos por parte aqui. A primeira questão da determinação de que a vacina não será obrigatória, na prática, isso terá um impacto limitado, porque, de qualquer forma, não vai ter vacina tão cedo para todo mundo. A prioridade são os profissionais de saúde, idosos, e até a vacina estar disponível para o grosso da população vai demorar muito, provavelmente mais do que um ano. O plano do governo, até agora, prevê vacinar 51 milhões de brasileiros, que é menos por passar, passa agora. A população. Apesar de ter aumentado a proporção de brasileiros que dizem não querer tomar vacina, como a Thais falou, segundo as últimas pesquisas sobre o assunto, a grande maioria quer, sim, se vacinar. Então, dado a oferta que vai ter de vacina, a disposição que é ainda alta dos brasileiros se vacinar, na prática, essa não obrigatoriedade não é uma grande preocupação. Agora, quanto à questão da exigência de assinatura de um termo de responsabilidade, isso, sim, é um grande disparate, viu, Paulo? Nenhum país do mundo está exigindo isso, inclusive nos Estados Unidos, onde a Pfizer já começou a vacinar, esse termo de responsabilidade não é exigido. Uma coisa é exigir termo de responsabilidade quando a vacina está em fase de teste. Os voluntários precisam demonstrar que têm ciência dos riscos. Mas, depois de aprovada, mesmo em caráter emergencial, isso apenas aumenta, desnecessariamente, a desconfiança da população em relação à vacina, essa desconfiança que a Thais estava descrevendo. E, além disso, aumenta a burocracia para a vacinação, o que é bastante irônico, porque o Bolsonaro se elegeu, prometendo, na campanha presidencial, reduzir a burocracia no país. Agora, sem necessidade, ele burocratiza até a vacinação contra a Covid-19. A boa notícia nisso tudo é que a Anvisa, ontem, segunda-feira, anunciou que vai analisar os pedidos de aprovação emergencial da vacina em, no máximo, 10 dias. Nos casos em que a aprovação já ocorreu em agências internacionais, como prevê a lei, espera-se que a aprovação continue obedecendo o limite de 3 dias. Mas já é um bom sinal de que a Anvisa vai reduzir de 60 para 10 dias o prazo de aprovação das outras vacinas, o que pode contemplar, por exemplo, a Coronavac, que está sendo testada em São Paulo. De qualquer forma, é uma boa notícia.